Mas agora vamos com informação ao vivo, olha, o Ministério Público de Sergipe ajuizou ações civis públicas com pedido de tutela de urgência por causa das más condições dos ônibus, péssimas condições dos ônibus. Inclusive recebemos constantemente aqui no Balanço Geral diversas reclamações sobre a situação desses ônibus. Aline Aragão está ao vivo e traz mais informações pra gente. Aline, bom dia. Oi, Tamiris, bom dia. Bom dia a você que assiste ao Balanço Geral. Pois é, Tamiris, reclamações que recebemos quase que diariamente. Nós viemos aqui, estamos no terminal que fica ao lado da Universidade Federal de Sergipe, no bairro Rosa Elz, em São Cristóvão, pra falar sobre essas ações civis públicas do Ministério Público. Uma delas é aqui pro município de São Cristóvão, a outra para veículos que atendem, linhas que atendem a região do 17 de março, na zona de expansão de Aracaju e as reclamações de quem utiliza o transporte são as mesmas. Atraso, superlotação e as péssimas condições desses veículos. Aqui em São Cristóvão são três linhas, a 307, a 311 e a 312. Mas a gente dá uma voltinha por aqui, conversa com as pessoas e eles falam, olha, não são apenas essas não. Todas as linhas apresentam problema. Eu vou conversar com o Gilmar, que tá aqui esperando pra falar com a gente. Você vai pegar a 0,90, se não me engano? Bom dia. Bom dia. O 0,90 todo dia aqui é lotado. Horrível. Não é só essas que você veio por toda a ação do Ministério. É todas. Qualquer terminal que vocês forem da região metropolitana de Aracaju, a situação, eu tenho certeza que é a mesma. Na 0,90 você fala da superlotação, mas tem outros problemas? Atraso, ônibus sucateado, falta de educação dos condutores, que não para no ponto. Obrigada, Gilmar. É a reclamação de quase todo mundo que a gente para pra falar, vai ser sobre isso. Atraso, superlotação e as péssimas condições dos veículos. Eu vou pedir pro Sérgio girar, mostrando aí o terminal, a movimentação desse comecinho de manhã, aqui no Rosa Elze, pra detalhar essas linhas. Por enquanto tá tranquilo. Agora há pouco tinha muita gente por aqui, mas o Sérgio pode mostrar aí. Tá agora, nesse momento, tá tranquilo. E essas linhas, ó, a 307 faz o itinerário São Cristóvão, Zona Oeste. A 311 é Rita Cacete, Zona Oeste. E a 312, Pedreira, Zona Oeste. Portanto, aqui pra São Cristóvão são essas três linhas, né, que estão aí nessa, são civil pública, mas tem também linhas que atendem lá a região do 17 de março. Qual o seu nome? Tamiris. Tamiris veio falar com a nossa equipe, xará, inclusive, da nossa apresentadora. O que você acha dessa situação dos ônibus, Tamiris? Bom dia. Aqui tá, bom dia, aqui tá desvalorizado, né, porque principalmente a linha São Cristóvão, entendeu? Semana retrasada, a mulher caiu aqui, porque quebrou o andado, a descida, né, os três degraus do ônibus. Então aqui nós estamos a mercer, porque a gente precisa trabalhar, né, todos os dias. E os ônibus aqui só andam cheio, o povo vai na porta, todos os dias a mesma situação. E o 090 também, só anda cheio. O 090 é superlotação, esses outros três que eu citei, 307, 311, 12, tem questão do sucateamento, né, das péssimas condições dos veículos. Os ônibus, se vocês forem analisar realmente, tem ônibus que tá, o assoalho tá todo comido, de ferrugem. Entendeu? Então a gente pagar já uma passagem que é cara, né, 4,50, vai aumentar. E a gente anda numa situação dessa, correndo risco de morrer, né, na realidade. Entendo bem. Obrigada, viu, Tamires, pela sua participação, acabou de chegar o ônibus ali, o Via Campos, é o 031, ele parou um pouquinho atrás, vamos ver se ele vem pra cá, tem outro atrás dele. Só pra gente observar essa movimentação, olha só, ele vai parar aqui, algumas pessoas pra subir, mas já chega assim, ó, lotado. Ele faz Eduardo Gomes, desembargador maná, o 031, muita gente descendo nesse momento, atrás dele vem o Tijuquinha Centro, agora tem uma fila de ônibus aqui, viu, Tamires. Se a gente ficar aqui um pouquinho, a gente consegue mostrar toda essa movimentação, ó, enquanto uns descem e outros querem subir. É sempre assim, super lotado? Bom dia. Sempre. Como o dia sai de casa desse jeito? Todo dia. Como é o nome da senhora? Lourdes. O que a senhora acha dessa situação? É péssimo. Eu que tenho lá na mão, aí fica difícil pra gente segurar. Obrigada pela participação. Ela tem uma dificuldade na mão e aí tem que se segurar, ficar ali correndo risco de cair, porque o ônibus tá super lotado, não tem como sentar, ela vem em pé ali no balanço com esse problema nas mãos, então. A gente mostrando essa movimentação agora no comecinho de manhã aqui no terminal, então essa é a queixa dos usuários, das pessoas que utilizam o transporte coletivo na região metropolitana. De Aracaju, com essa informação de duas ações civis públicas do Ministério Público, uma delas pra essa região aqui de São Cristóvão, incluindo três linhas, eu vou só repetir os nomes das linhas, é a 307, 311 e 312, e uma outra ação civil pública que atende a região da zona de expansão. Obrigada, Aline. O Ministério Público pede tutela de urgência mediante a gravidade da situação precária dos ônibus, então a gente segue acompanhando essa situação, é por isso que se discute tanto, se cobra tanto a licitação do transporte coletivo para organizar melhor esses recursos e para que a população tenha uma melhoria significativa em relação à situação desses ônibus e a esse serviço que é oferecido para a população. Obrigado. Obrigado. Obrigado.